Tudo bom, pessoal? Quero conversar com vocês aqui um pouquinho, não vou falar nenhum tema específico, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que a gente vai fazer de mudanças aqui. A primeira delas é que nós vamos tornar o nosso site, nós estamos mudando algumas plataformas, algumas coisas, nós vamos tornar o nosso site um hub de notícias, onde nós vamos tentar colocar ali pelo menos três a cinco notícias todos os dias sobre as áreas de direito internacional, imigração para Estados Unidos e Portugal, não só Portugal, algumas coisas da Europa também, eu acho que eu consigo escrever, notícias sobre negócios, ideias de negócios, histórias de negócios que nós montamos, então eu vou sugerir para vocês aí que coloquem ali favoritos no nosso site e vocês vão passar a receber a partir da semana que vem todas as notícias ali, vocês vão ver que vai ficar bem no cantinho ali, bem nos tópicos iniciais ali do nosso site, tá? Eu acho que vai ser muito legal e vai trazer muito material novo para as pessoas, para elas se manterem antenadas principalmente dentro dessa área. Segundo ponto, eu vou começar a colocar no site alguns trechos, eu não posso colocar os trechos integrais das aulas que eu faço, tanto para Oxford quanto para PUC, porque isso é propriedade intelectual deles, né? Eles têm o direito aí dessa... de uso dessa imagem, vamos dizer assim, mas eu posso colocar alguns trechos que eu acho que são importantes. Então eu vou tentar pegar as aulas, que geralmente são de uma hora e meia, duas horas aí, eu vou tentar condensar isso aí em mais ou menos 10, 15 minutos, e vou começar a postar algumas coisas sobre alguns assuntos que eu acho que são importantes. Por quê? Muitas vezes, quando eu faço a apresentação, inclusive aqui na lousa eletrônica, que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos, ali fica muito material visual, que fica fácil para as pessoas entenderem, enxergarem e processarem como as coisas funcionam. E às vezes, quando a gente explica aqui, eu conversando com vocês, não é tão fácil enquanto vocês estarem vendo ali fisicamente o que está acontecendo, enxergando desenhos, enxergando explicações, planilhas e tudo mais, fica muito mais fácil para vocês enxergar. Então eu vou começar a trazer alguns trechos desses vídeos de gravações, de aulas, tanto para PUC quanto para Oxford. Em Oxford, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea, porque a aula de Oxford eu dou em inglês, então não vai ter como fazer em português, mas eu vou tentar colocar ali ou a tradução em escrito, ou eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui via inteligência artificial, para ficar mais fácil para vocês entenderem, mas eu acho que vai ser muito legal, vai trazer muito conteúdo aqui para vocês. Mas isso vai lá para o site da Toledo e Advogados Associados, ok? Então vai lá para o site, não vai para o YouTube. E aqui no YouTube eu quero pedir um favor para vocês. 78% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Eu estou olhando aqui no nosso Analytics e 78% é muita gente, ou seja, são pessoas que não são inscritas aqui no canal. A nossa gama de pessoas que assistem é muito grande, nós temos muitas visualizações todos os meses, mas as pessoas muitas vezes não são inscritas no canal, o que faz com que você perca muitas vezes aí alguns conteúdos que são importantes, né? E às vezes também, para a gente, serve como uma forma de reconhecimento para motivar a equipe inteira aqui. Nós somos seis pessoas, são eu e mais cinco pessoas que fazemos só essa estrutura de YouTube e redes sociais. Então o pessoal acaba se sentindo mais motivado, fica todo mundo mais feliz quando a gente vê que existe aí esse engajamento. Então eu peço a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube para que a gente possa ter aí sim uma transferência e uma troca de informações, tanto sabendo que vocês estão gostando do conteúdo que a gente está escrevendo, que a gente está fazendo, que a gente está produzindo, que a gente está publicando, e assim a gente também entender que vocês estão tendo esse feedback positivo do nosso trabalho. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado.